Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia e vamos continuar estudando sobre leitura e compreensão de receitas. Na aula anterior, nós lemos uma receita de que mesmo? Qual o título da nossa receita? Beijinho que não vai ao fogo. Isso mesmo, preparamos aqui a receita, não é mesmo? Ficaram lindos os beijinhos e uma delícia. Se vocês estivessem aqui, vocês iriam dizer que estava uma delícia realmente. Então, o brigadeiro de beijinho, para decorar, para ficar mais bonito, para você servir no seu aniversário, você pode decorá-lo com cravos. Isso mesmo, vai ficar lindo. Além de delicioso, também vai ficar lindo, porque o beijinho, ele é tradicional com esse cravinho aqui em cima, tá? Então, vocês podem estar colocando um cravo para enfeitar, para decorá-lo, que ele vai ficar mais lindo ainda. Então, crianças, e aí vocês acham que se algum dia os seus familiares comprar os ingredientes e fazer com vocês essa receita, será que vocês conseguem? Com certeza sim. Todos nós conseguimos fazer uma receita, preparar. Nós só precisamos seguir passo a passo, comprar os ingredientes, não é mesmo? E seguir passo a passo o modo de preparo. Como fazer? Isso mesmo. Há algumas receitas que, além dos ingredientes, do modo de preparo, ainda colocam também a quantidade de porções que rende aquela receita, também o tempo de preparo, tá bom? Mas esta aqui tem apenas os ingredientes e o modo de preparo, porque é uma receita bem simples, bem prática, bem fácil de fazer, tá? Própria para vocês, para vocês fazerem com algum familiar, tá? Por que que vocês têm que fazer? Porque vocês vão precisar de tesoura para cortar os ingredientes, não é mesmo? Pode precisar de faca também para cortar e não é recomendado que vocês façam isso, tá bom? Então, sempre na cozinha tem que ter o auxílio de um adulto, porque as xícaras, elas quebram, vocês podem se machucar, derrubar no chão, tá bom? Então, por isso, tem que ter o auxílio de um adulto. Então, nós já lemos a receita, já fizemos o mais importante que foi preparar a receita, não é mesmo? Mas, a aula ainda não acabou. Agora, nós vamos estudar sobre a receita, vamos compreender, tá bom, crianças? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a interpretação da receita. Tem algumas perguntinhas que eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder junto comigo. A receita ensinou a fazer, esta receita que nós fizemos aqui, ensinou a fazer, letra A, um suco? Nós fizemos um suco? Não, não é mesmo? Nós fizemos um doce? Nós fizemos uma comida? Nós fizemos um salgado? O que foi que nós fizemos aqui? Aqui, aqui tem sal? Tem ingredientes que são salgados? Não, aqui tem ingredientes que são doces, não é mesmo? Então, nós fizemos uma receita de um doce. Muito bem, beijinho que não vai ao fogo, é um doce. Então, a alternativa certa é a letra B, um doce. Muito bem, agora vamos para a próxima pergunta. Número 2, quais foram os leites utilizados na receita? Que tipo de leite nós utilizamos aqui? Nós utilizamos na letra A, leite em pó e desnatado? O leite que eu usei aqui foi em pó e desnatado? Em pó e condensado? Letra C, em pó e pasteurizado? Letra D, condensado e pasteurizado? Quais foram os leites que eu usei aqui? Olha, eu utilizei leite em pó e leite condensado. Isso mesmo, utilizei dois tipos de leite, em pó e condensado. Então, qual é a resposta certa? A resposta certa é a letra B, em pó e condensado. Leite em pó e leite condensado. Muito bem. Agora vamos para mais uma perguntinha, mais uma questão. Número 3, a receita serve para? Para que serve uma receita? Qual a finalidade? Qual o objetivo de se fazer uma receita? A receita serve para? Letra A, divertir o leitor? Serve para isso? Para divertir o leitor? Letra B, expressar um sentimento? Será que é para isso que serve uma receita? Letra C, convencer o leitor? Letra D, ensinar a fazer um determinado alimento? Para que serve a receita? Tenho certeza que vocês disseram que é a letra D, ensinar a fazer um determinado alimento. Foi o que nós fizemos aqui. Nós fizemos um doce através da receita, através do passo a passo. Nós fizemos esta receita maravilhosa. Então a resposta certa é a letra D. Muito bem. Vamos lá para mais uma atividade. Agora nós temos uma atividade para escrever os nomes dos ingredientes da receita que nós fizemos aqui. Vamos relembrar aqui o que nós utilizamos? Nós utilizamos leite em pó. Também utilizamos leite condensado. Utilizamos coco ralado. Utilizamos cravo para decorar, não foi? Então, aqui nós temos o que esta imagem representa? Leite em pó. Isso mesmo, na nossa receita nós utilizamos leite em pó. Vamos escrever comigo a palavra, as palavras leite em pó. Vamos lá? Como é que se escreve a palavra leite? Lei é o L, o E e o I. Leite. Como é que é o T? Será que é só a letra T? Não. É a letra T e a letra E. Leite. Mas dá para colocar só leite? Só leite? Não. Tem que colocar se é condensado, se é em pó, não é mesmo? Se é de saquinho pasteurizado. É leite em... Eu posso escrever a palavra em junto com a palavra leite? Não. Tenho que dar um espaço, não é mesmo? Em. É o E, o E e o M. Em. Leite em pó. Como é que eu escrevo a palavra pó? É só o O? Não. Pó são apenas duas letrinhas. O P, o O, tá? E tem um acento agudo em cima do O. Leite em pó. Quantas palavrinhas tem aqui, crianças? Vamos contar? Uma, duas, três. Temos três palavrinhas. Elas podem ser escritas tudo emendadas na outras? Na outra? Não. Elas têm que ter um espaço. Cada palavrinha tem que ficar no seu lugar. Tudo bem, crianças? Nós temos também aqui, ó. Esta imagem está representando o quê? Leite condensado. O leite condensado. Isso mesmo. Aqui nós já temos o nome leite. Leite. Então, vamos só repetir. Vocês já viram como se escreve? Vamos lá. Leite condensado. Vamos fazer a palavra condensado? Com. Tem um N. DEM. Como é que é o DEM? O S e o A condensado. Como é que é o D? É o D e o O. Leite condensado. Muito bem. Outro ingrediente da nossa receita. Agora vamos ver o próximo. Isso aqui, vocês sabem o que é? É coco ralado. Isso mesmo. Vocês sabiam que este coco aqui, este coco ralado, é o coco da fruta do coco. Você rala, tá? E fica assim. Coco ralado. Este aqui é menorzinho. Ele é mais triturado. Tá? Fica menor. Mas também tem pessoas que fazem, ralam o coco mesmo, tá? E fazem, ao invés de comprar, pronto. Tá bom? Então, vamos fazer o nome coco ralado? Vamos lá. Como se escreve a palavra coco? Co. Como é que é o co? É o C e o O. Co. 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 Novamente, o C. E e o O. Vamos fazer coco aqui, ralado, na parte de baixo, tá bom? Rá. Como é que é o Rá? O Rá é o R. E o A. Rá. Lá. Como é que é o Lá? O Lá é o L. Dê. E o Rá. E o Rá. Rá. Lá. Dô. Como é que é o Dô? O Dó é o Dê. E o O. Coco ralado. Muito bem, crianças. Então, já fizemos leite em pó, leite condensado, coco ralado. E agora, nós temos o último ingrediente da nossa receita, que é mais um ingrediente de decoração. Tem pessoas que não gostam de cravo, mas a gente coloca para ficar bonito, para ficar mais atrativo. Então, este aqui é a representação do cravo. Este aqui, que eu decorei o nosso beijinho. Como se escreve a palavra cravo? Como é que é o cra? Vocês estão escutando que a minha língua está tremendo? Tem um R, mas antes do R tem uma letrinha. Tem a letra C. O cra é o C. E o R e o A. Cravo. Como é que é o Vó? É só o O? Não. O Vó é a letra V e a letra O. Cravo. Muito bem, crianças. Então, nossa aula de língua portuguesa foi sobre receita culinária. Um gênero textual muito prazeroso de se trabalhar, de se estudar, não é mesmo, crianças? Porque, além de ser um texto bem legal, é um texto, não é mesmo? Em que a gente lê e prepara coisas deliciosas, coisas muito saborosas. Como o beijinho que não vai ao fogo que eu fiz para vocês hoje. Por ser uma receita bem prática, bem fácil, bem dinâmica, eu escolhi esta receita para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tá bom, crianças? Então, esta aula chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho